90 anos da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, foi um dos convidados para a homenagem feita pela Universidade Santo Amaro, a UNISA. No evento realizado por videoconferência, o magistrado destacou a importância da atuação judicial da entidade, essencial, segundo ele, para o Estado Democrático de Direito. Tornou-se possível a estruturação do sistema de justiça, em que o advogado e a magistratura caminham juntos, de mãos dadas, para promover a justiça e a paz social. A programação do evento também contemplou uma aula magna, proferida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Moura Ribeiro. Coordenador científico do curso de Direito da UNISA, um magistrado lembrou a criação da OAB durante o primeiro mandato do presidente Getúlio Vargas. A OAB nasce num paradoxo. Durante um governo despótipo, surge uma entidade de classe que se regularia por ela mesma. A cerimônia também contou com a presença dos ministros do STJ, Raul Araújo, Sebastião Rei Júnior, a Suzete Magalhães, Sérgio Coquina, Regina Helena Costa e Antônio Saldanha Palheiro. Do Supremo Tribunal Federal, a homenagem partiu do ministro Ricardo Lewandowski. Essa verdadeira instituição republicana, e digo isso num país, infelizmente, tão carente de instituições autênticas e duradouras, seja por sua trajetória passada, seja por sua atuação presente, tem honrado os ideais que originalmente inspiraram a sua criação. Com mais de um milhão de advogados no Brasil, a OAB possui seccionais em todos os estados para cumprir a função constitucional de representar o cidadão. Para o presidente da OAB São Paulo, esse é o motivo pelo qual a instituição precisa ser forte, com valores além dos corporativos. E para que a advocacia possa exercer esta sua função constitucional de representação do cidadão, que é a maior autoridade de todas no Estado Democrático de Direito, é preciso que tenhamos uma instituição forte.